Sempre sonhou em participar do Oscar, mas nunca teve condições de ir até Los Angeles? Então se liga nesse evento inédito que vai acontecer na cidade de São Paulo. Dia 12 de março, a partir das 19 horas, você vai viver a experiência completa de uma cerimônia do Oscar. Vai ter tapete vermelho, decoração temática com os principais filmes do ano, um telão gigantesco e de alta definição com a transmissão tanto do nosso pré-show do YouTube quanto da cerimônia na íntegra e ainda os comentários de críticos fera, como a Flávia Guerra, do UOL. Isso sem falar na pipoca e no refrigerante que são liberados a noite toda, além do sorteio de kids e do bolão oficial que vai premiar o grande vencedor com um ano de cinema grátis. E depois da cerimônia tem ainda uma festa exclusiva com DJ temático de cinema, comida e bebida liberada. Clica no link que apareceu na sua tela e saiba mais!